A partitura será substituída? Essa é uma pergunta que um aluno me fez e eu parei pra pensar. O principal questionamento que os alunos têm hoje ao aprender a partitura é que é demorado, é chato, eles perguntam Ah, eu não posso ver vídeo no YouTube ou não posso aprender uma música por cifra? Eu também me questionava isso quando eu comecei a aprender. Mas a minha visão mudou quando eu tive o meu primeiro trabalho que precisava ler partitura. Era tocar uma música que nunca foi gravada, não tinha sido cifrada, não tinha na internet e eu só recebi as partituras pra tocar. E aí, como é que eu fiz? A partitura tem sido comumente usada em várias bandas de sertanejo, pagode, todos os estilos musicais. E isso por quê? A verdade é que com essas novas tecnologias a partitura não só tem sido mais usada como o acesso a ela tem sido mais fácil. Então fica mais fácil pra você aprender, fica mais fácil pra você desenvolver as suas habilidades, né? Porque a partitura é prática. É basicamente isso, é prática. Não é nada muito difícil, mas é prática. Mas se a partitura é algo tão prático assim, é algo tão fácil assim, por que muita gente não lê? É como eu disse, muita gente acha que é difícil, acha que é demorado, acha que vai demorar dois anos pra começar a ler a primeira partitura. Mas a verdade é que o sistema de ensino mudou muito de um tempo pra cá. O sistema de ensino de música. Então antigamente, às vezes você precisava aprender toda a teoria primeiro pra depois escolher um instrumento que você ia tocar e então fazer aula daquele instrumento. Ou então, pelo menos na parte do piano, antigamente era muito comum você aprender música clássica. E a música popular você tirava de ouvido ou você se virava pra estudar. E hoje em dia isso mudou radicalmente. E a partitura vem acompanhando isso. Os músicos, tanto amadores quanto profissionais, vem acompanhando essa evolução. Mas a verdade é que existe um vão muito grande entre as pessoas que leem partitura e as pessoas que não leem. Hoje em dia as pessoas tendem a chamar pessoas pra trabalho que leem partitura. Porque a partitura evita maior número de ensaios, evita maior número de erros na hora da execução, evita você ter que ficar decorando e decorando e decorando música, ok? Então foi pensando nisso que eu resolvi criar um curso de partitura muito barato, muito completo, aonde não vai servir só pra pianistas ou tecladistas, mas pra qualquer pessoa que tem interesse de aprender partitura. Então esse curso serve pra baixista, guitarrista, pianista e até mesmo cantor. As aulas desse curso elas são objetivas e sem enrolação. Então elas têm de 2 a 8 minutos no máximo. As aulas contam com exercícios e correção de exercícios, tanto em PDF e alguns exercícios eu corrijo até por vídeo. Nesse curso você vai aprender as principais ferramentas que você precisa saber pra ler uma partitura. E é a mesma partitura que é usada na faculdade, nas orquestras e nas bandas. Além do acesso às aulas, exercícios e correção de exercícios, você vai ter acesso a uma área de membros também pra você poder tirar todas as suas dúvidas comigo. E aí você tá se perguntando, ok, e quanto vai custar tudo isso? Pra essa primeira turma e somente pra essa primeira turma, o curso completo, você vai pagar uma vez só o valor de R$30,00. Se você tem interesse, me mande uma mensagem no link que vai aparecer aqui na descrição, ok, que eu vou passar todas as informações de quando abre as inscrições, como vai funcionar o curso, pelo WhatsApp, ok? Então é só clicar no link que tá aqui na descrição que eu te envio todas as informações, ok? Um abraço!